Mas em outras notícias de búfalo, um bisão branco nasceu no Parque Nacional de Yellowstone. E isso é um acontecimento raro. Mas você sabia que há um significado espiritual por trás disso? Nossa Cassidy Powers explica a profecia do búfalo branco. Estou aqui em West Yellowstone, onde, como pode ver atrás de mim, pessoas de todo o país se reuniram para celebrar o nascimento de um bezerro de búfalo branco extremamente raro. Mas estou aqui para contar o significado mais profundo desse animal para a comunidade nativa. Ouvimos que estava um pouco claro antes do acampamento, mas agora chegou e eu queria, eu queria ver e eu queria sentir sua bênção. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz, e que o nosso objetivo será te preparar para um mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 84. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Hoje mergulharemos em uma das mais poderosas e místicas profecias dos povos nativos norte-americanos. A profecia do búfalo branco, uma visão espiritual dos índios na cota de mais de 2 mil anos que se conecta diretamente ao nosso tempo. Você sabia aí que o nascimento de dois búfalos brancos, um em 94 e outro agora em 2024, é considerado o cumprimento de uma antiga mensagem? Esses eventos são vistos como sinais tanto de esperança quanto de alerta para a humanidade. Repare-se para descobrir os mistérios e ligações dessa tradição milenar. Da outra vez a gente viu a profecia dos índios Rope, chegou a vez dos índios aí, vamos fazer uma série de vídeos sobre lendas e profecias dos índios. E vamos conhecer agora a lenda da mulher do búfalo branco. De acordo com os Nakota, há muito tempo, a humanidade estava em desarmonia com a natureza, e o sagrado, a tribo, estava passando por uma grande provação, ou então que uma misteriosa figura conhecida como a mulher do búfalo branco apareceu. No início, eles podiam ver somente uma pequena mancha se movendo, mas eles sabiam que ela tinha a forma humana. E assim que ela se aproximou mais, eles viram que era uma linda jovem índia, mais linda do que todas que eles conheciam. Ela usava um traje de couro branco que brilhava o sol. Ele estava bordado com lindos desenhos sagrados de espinhos, e em cores tão radiantes que nenhuma mulher seria capaz de fazer. Esta estranha santa era a Pitsangui, a mulher novilho, búfalo branco. De acordo com a história, ela veio levitando até os dois jovens, e ela trouxe sabedoria espiritual e os sete rituais sagrados que conectam com as pessoas, ao grande espírito. A mulher, búfalo branco, falou, Trago boas coisas, algo sagrado para a sua nação. Uma mensagem eu carrego para o seu povo, do povo da nação do búfalo. Volte à sua tribo e diga a seu povo para se preparar para a minha chegada. Diga a seu chefe para erigir uma tenda medicinal com 24 postes. Que ela seja santificada para a minha chegada. E segundo a lenda, ela prometeu retornar em tempos de grande necessidade, na forma de um búfalo branco. Sua vinda seria um sinal de que o mundo está prestes a passar por grandes transformações. Essa visão não é apenas uma mensagem de abundância, mas também um chamado para a humanidade despertar, curar o planeta e restaurar o equilíbrio com a natureza. Caso contrário, eventos dramáticos ocorrerão. Um dos sinais mais poderosos dessa profecia se manifestou em 1994, com o nascimento de uma fêmea de búfalo branco chamado Miracle, em Wisconsin, Estados Unidos. A fêmea, milagre, foi amplamente celebrada por povos nativos e não nativos, como o cumprimento inicial da profecia. E agora, em 2024, um novo búfalo branco nasceu, reforçando a mensagem ancestral. E este evento é carregado com um duplo significado. Abundância e esperança, e a promessa de um mundo em harmonia, onde a humanidade vive em paz com a Terra. Porém, também é um alerta e a transformação, um chamado urgente para que a humanidade enfrente os desafios ambientais, sociais e espirituais que ameaçam nossa existência. Mas em outras notícias de búfalo, um bisão branco nasceu no Parque Nacional de Yellowstone. E isso é um acontecimento raro. Mas você sabia que há um significado espiritual por trás disso? Nossa Cassidy Powers explica a profecia do búfalo branco. Na tarde de quarta-feira, a campanha de Campo Búfalo organizou uma cerimônia reconhecendo o nascimento do bezerro sagrado de búfalo branco. O evento ocorreu nas terras soberanas dos Shoshone e Bannock, nos arredores de West Yellowstone. Membros de tribos de todo o país vieram para falar e representar seus povos. Estou muito agradecido por reunir as pessoas, ter uma reunião hoje para orações e canções e para que as pessoas passem a mensagem do que estamos fazendo e de quem somos. A cerimônia de quarta-feira foi liderada pelo chefe Arville Looking Horse, um guardião da 19ª geração do cachimbo e pacote sagrado do bezerro de búfalo branco. Ele falou sobre o primeiro búfalo branco nascido na natureza, que foi em Wisconsin em 1994. Quando ouvi isso pela primeira vez, meu coração ficou tão pesado que eu só queria chorar. Agora, mais de 30 anos depois, outro bezerro branco nasce. Mas por que o nascimento deste animal sagrado deixa o chefe Arville Looking Horse tão triste? Na comunidade indígena, há uma profecia que começou há mais de 2 mil anos. A Samui, a mulher bezerra de búfalo branco, ela disse ao povo que, da próxima vez que retornar, estará na terra como uma bezerra de búfalo branco com nariz preto, olhos pretos, cascos pretos, que a mãe terra, o guatimaca, vai ficar doente e terá febre. De acordo com a profecia, o retorno do bezerro de búfalo branco é uma bênção, mas também serve como um aviso de mudanças que estão por vir na terra. É um sinal que pede cooperação entre as pessoas. Os humanos devem se unir globalmente para proteger o bem-estar da mãe terra. O chefe Arville Looking Horse diz que quando ele ouviu sobre a segunda vinda deste bezerro de búfalo branco... Estou muito feliz, mas estou muito triste que isso esteja acontecendo no nosso tempo, agora. Estamos aqui para honrar os de maca, a terra. Ela é um espírito vivo. Quando ela morrer, nós morremos. No final da cerimônia, o nome dado ao bezerro de búfalo branco foi revelado. Retornou sagrada em Westry. Como explica o líder espiritual Arvall Looking Horse, guardião da nação Lakota, o nascimento de um búfalo branco é uma mensagem do grande espírito? É um convite à oração, à paz e à responsabilidade. Os Nakota acreditam que estamos vivendo um período chamado final dos tempos. Mas esse final dos tempos não é literal. Em vez disso, refere-se ao colapso de velhas estruturas que não servem mais à humanidade, abrindo espaço para uma nova era de renovação espiritual e consciência planetária. Mas claro, para o novo nascer é preciso que o velho seja destruído. E a profecia do búfalo branco nos lembra que o destino do mundo está em nossas mãos. Ao honrarmos a terra, protegermos suas criaturas e buscarmos equilíbrio espiritual, temos a chance de construir um futuro melhor. Mas agora com o nascimento do búfalo branco em 2024, as palavras da profecia são mais urgentes do que nunca. grandes cataclismos como mudanças climáticas extremas, desastres naturais e crises sociais já estão acontecendo. E deve ser um sinal, pois o que era para ter sido feito em 94, quando o nascimento do primeiro búfalo não foi feito. E em 1993, um ano antes, havia sido assinado o Acordo de Oslo para colocar fim à guerra entre Israel e Palestina e o reconhecimento da Palestina como Estado. Porém, pouco tempo depois, os sionistas assassinaram o primeiro-ministro Itzhak Rabin, interrompendo as negociações. Sendo assim, é muito simbólico que justamente em 2024, no meio do atual conflito, já sem fogo tantas vidas, surge o segundo búfalo branco. Talvez essa seja a última oportunidade para fazer a coisa certa. Ainda temos aí um imenso desrespeito ao meio ambiente, apesar de todos os avisos com inundações em grande escala e desequilíbrios de toda a ordem, e os humanos ainda destroem o seu ecossistema tão sensível. E não só isso, como disse, atualmente vivemos com a sombra de um novo grande conflito. Os Nakota nos ensinam que ainda há tempo para agir. Devemos ouvir os sinais do grande espírito e fazer a nossa parte, pois a cura do planeta começa com a nossa própria transformação interior. E, como disse, foi em junho deste ano de 2024, que um raro búfalo branco nasceu no Parque Nacional de Yellowstone, renovando a esperança e o alerta contido na profecia Lakota. Para os indígenas, este nascimento é mais do que um fenômeno natural. É uma benção e um aviso. O líder espiritual, Arvon Looking Horse, comparou este evento à segunda vinda de Jesus Cristo, refletindo a profundidade espiritual desse sinal. Ele disse o seguinte, abre aspas, O nascimento deste filhote com nariz, olhos e cascos pretos conecta-se diretamente à lenda da mulher novilha o búfalo branco, que prometeu retornar em tempos difíceis para restaurar o equilíbrio. E uma cerimônia em Yellowstone celebrou o nascimento do obterro para honrar este marco. Para os Lakota e outras tribos, o búfalo branco é um lembrete sagrado da necessidade de proteger a natureza, viver com respeito e harmonia. Bom, além do significado espiritual, o nascimento de um búfalo branco é extremamente raro, com chances estimadas em 1 a cada 40 milhões. Parte dessa profecia fala também dos sete fogos ou eras. Durante o sétimo fogo, um novo mundo será formado, unindo todas as raças, vermelha, branca, amarela e preta. Neste novo mundo, seremos capazes de nos comunicar telepaticamente, como também seremos capazes de viajar astralmente a outros planetas. Como já foi falado algumas vezes, essa transição representa o fim do materialismo. Sendo assim, é compreensível que talvez, talvez não tenhamos mais corpos materiais como conhecemos. E é dito que no início do sétimo fogo, ou seja, atual era, a raça branca deverá fazer uma escolha, tecnologia belicosa ou natureza, e que também a escolha errada nos levará à destruição. A escolha certa nos levará a uma nova era de harmonia. A mulher novilho búfalo branco é o espírito do norte, e sua reaparição pode significar que nossas preces de paz foram atendidas, ou não, tudo depende de nossas escolhas. Sua raridade não diminui sua importância, ele simboliza uma oportunidade de reflexão, como um espelho do nosso compromisso com a preservação do planeta, ou a destruição através de cataclismos inimagináveis. Justamente em um momento em que os olhos do mundo voltam-se para inúmeras conferências sobre o clima, que na prática não surtem muito efeito, infelizmente. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Se quiser ajudar ainda mais, torne-se membro, isso ajuda na divulgação do canal. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!